Resumo no tempo do Imperador. E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo eu peço que vocês se inscrevam no canal se você for novo, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E bora para o resumo. Dolores e Pilar trocam os ressentimentos. Tunico assume a culpa pelo afastamento de Pilar e Samuel e humilha Dolores. Luisa chora a perda do seu bebê ao lado de Justina. Quinzinho teme que Vitória descubra a verdade sobre seus imóveis e pede ajuda a Prisca e Hilário. Luisa afirma a Pilar que Samuel ainda o ama. Augusto e Gastão viajam ao Brasil sem saber que concorrem pela mão da Princesa Isabel. Pedro se preocupa com a prisão dos oficiais ingleses, orquestradas por Tunico. Juvenal tenta sabotar Samuel, mas Mauá apoia o engenheiro. Gebo garante que Zayla não será feliz com Samuel. Pilar pede perdão a Samuel e a beija. Pilar afirma a Samuel que sabe que ele ainda o ama. Gabo se declara para Zayla e a beija. Samuel e Zayla ficam mexidos, mas se afastam de Pilar e Gebo. Teresa e Celestina desconfiam quando Isabel conta da indisposição de Luisa. Teresa conforta Luisa. Caxias alerta Pedro sobre um possível ataque da Inglaterra ao Brasil. Todos temem uma possível guerra entre os dois países. Pedro descobre que a Inglaterra atacou navios brasileiros em alto mar. O ateliê de Madame Laberte é atacado e Zayla ajuda. Pedro rejeita o pedido de Mauá para um acordo com os ingleses. Pilar defende um homem inglês e acaba sofrendo um acidente. Samuel socorre Pilar. Teresa e Celestina e Nino se abrigam de uma confusão na rua, no cassino de Quinzinho. Leopoldina ameaça cortar relações com Isabel, caso a irmã conte para Teresa sobre Bernardinho. Tunico orienta Nino a se aproximar de Celestina. Os ingleses recuam. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer.